Olá, boa noite! O News das 10 já está no ar. Um leilão de duas pulseiras em Genebra arrecadou mais de 8 milhões de dólares. As joias pertencem à rainha da França do século XVIII, Maria Antonieta. Os 8 milhões de dólares equivalem a quase 44 milhões de reais. As duas pulseirinhas, com 112 diamantes, foram vendidas em somente 5 minutos. Você viu como foi? Havia vários lances, clientes na sala, outros por telefone. A estimativa era de 2 a 4 milhões, e a primeira oferta foi de 5 milhões de francos. Foi assim que os colecionadores ficaram animados em tentar adquirir um pedaço real da história. Antes de tentar fugir da França com o marido, Luiz XVI, e os filhos, em plena Revolução Francesa, Maria Antonieta, mandou as joias para Bruxelas. Da capital belga, elas foram enviadas para parentes na Áustria, seu país de origem. Agora olha só, um cachorro, isso mesmo, um cachorro, assinou um projeto de lei em Florianópolis. A cadela Mani foi levada à prefeitura para assinar o documento sobre a leishmaniose, uma doença que atinge cães e humanos. A proposta prevê que os tutores de baixa renda recebam do município o medicamento necessário e não submetam o animal à eutanásia, como prevê a atual política de saúde nacional. Durante a solenidade que aconteceu hoje de manhã, a cadela teve a pata carimbada no documento. É claro que a assinatura não tem valor jurídico, foi só uma ideia para dar mais visibilidade ao tema. O projeto será enviado à Câmara dos Vereadores. As cantoras Mayara e Maraíza assumiram o show que a Marília Mendonça faria no próximo domingo em Lorena, que fica no interior de São Paulo. Embora a dupla estivesse em parceria com a Marília no projeto Patroas, essa apresentação seria apenas da cantora. De acordo com a assessoria das artistas, o show em Lorena não tem um repertório pré-estabelecido. A equipe reforçou que não há definição sobre o projeto Patroas e sobre a possibilidade da dupla assumir a agenda de Marília Mendonça. Um astronauta alemão atingiu uma marca histórica fora do planeta Terra. A noite de hoje é especial para Mathias Malher. Após dois adiamentos devido às condições meteorológicas ruins, o astronauta alemão está a caminho da Estação Espacial Internacional com uma equipe da NASA. Até aí, tudo normal. Mas Malher representa uma marca histórica. Ele é o seiscentésimo astronauta a viajar até o espaço. A viagem, que foi batizada de Beijo Cósmico, trata-se da primeira ida ao espaço do astronauta, que ficará na Estação Espacial até o Ano Novo. Durante a estadia por lá, Malher fará pesquisas científicas e operações de microgravidade. Como é tradição entre os astronautas europeus, o alemão levará comida típica do seu país para a viagem. E a escolha dele foi um ragu, espécie de molho à base de carne cozida, comum no sudoeste alemão. A neve provocou uma cena assustadora na China. Um ônibus ficou totalmente fora de controle por causa do gelo na pista. O coletivo rodou tanto para um lado quanto para o outro e só parou depois de bater de leve no muro de uma construção. Por fim, o motorista conseguiu alinhar o veículo e seguiu viagem com muito cuidado. Felizmente, tudo terminou sem maiores transtornos e sem vítimas. Autoridades encontraram uma solução criativa para um conflito de interesses. A migração anual dos pelicanos para o sul de Israel deixou de ser um problema para os pescadores. As aves tinham o costume de parar em rios e lagos do país em busca de alimentos e acabavam atacando principalmente os locais onde estavam os melhores peixes. Aí, para resolver essa situação, um órgão ambiental começou a atrair esses pássaros com outras refeições. Os profissionais passaram a oferecer peixes considerados de segunda categoria e concentraram a doação em algumas regiões específicas. Assim, eles conseguiram evitar problemas para ambos os lados, já que os pescadores deixaram de ter prejuízos e não precisaram mais atacar os pelicanos para evitar a concorrência. E uma casa está chamando a atenção pelo seu tamanho inusitado. Com apenas 2,5 metros, essa casa construída em Boston, nos Estados Unidos, chamou a atenção das imobiliárias da região. O dono pediu apenas R$ 2.500 para vender a propriedade. Mas o problema é que, segundo os corretores, a casa valia um pouco menos, algo mais condizente com o tamanho e aproximadamente R$ 1.500. A casa acabou vendida por aproximadamente R$ 1.700. O comprador pretende alugar essa casa bem engraçada, ou melhor, muito pequena, vai, para as visitas. Só não dá para exagerar na bagagem. Não mesmo. Uma idosa encontrou um jeito criativo de se divertir. Essa senhora aí de 83 anos se acostumou a jogar uma versão diferente do ping-pong na China. No lugar da raquete, ela usa um enorme rolo, daqueles para abrir massa, sabe? A idosa gosta de praticar a atividade em companhia do filho, que não deixa por menos. E utiliza um espremedor de alho para rebater. A dupla é capaz de passar horas nessa brincadeira que aprimora os reflexos, exercita o corpo e a mente e, principalmente, estreita ainda mais os laços entre os dois. Uma verdadeira tacada perfeita, onde todo mundo só tem a ganhar. Os Estados Unidos vão enviar uma missão tripulada à Lua a partir de 2025. A NASA adiou o lançamento em pelo menos um ano. A meta anterior, de 2024, tinha sido definida pelo governo do ex-presidente Donald Trump. Desde então, o programa enfrentou vários atrasos, inclusive no desenvolvimento dos veículos necessários. Mas um pouso não tripulado deve acontecer algum tempo antes de os humanos colocarem os pés na superfície lunar, provavelmente em fevereiro de 2022. Os humanos pousaram na Lua pela última vez em 1972, na missão Apolo 17. A NASA disse que o programa Artemis vai incluir a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisar na superfície do satélite natural da Terra. A agência quer construir uma presença sustentável na Lua e usar as lições aprendidas lá para desenvolver uma missão tripulada a Marte na década de 2030. E o presidente do PL anunciou agora há pouco a data de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. É com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro. Onde faremos, traremos nossos companheiros, nossos prefeitos, nossos amigos, nossos filiados para acompanhar essa filiação, que é um assunto de grande importância para o país. Refugiados nigerianos transformaram um acampamento no deserto em uma floresta autossustentável. Mais de 70 mil cidadãos fugiram da violência no país e buscaram abrigo em Camarões, na África Central, onde passaram a viver em uma região desértica. Para mudar essa situação, a ONU lançou um programa com o objetivo de promover políticas de energias renováveis. Não demorou muito para os resultados aparecerem. A comunidade se envolveu na causa e conseguiu que a taxa de sobrevivência das plantas chegasse a 90% em pleno clima árido. As milhares de árvores plantadas ajudam a distribuir o vento, reduzem o nível de erosão do solo e fornecem a sombra necessária para o cultivo de alimentos. Uma verdadeira transformação, mostrando que realmente a união faz a força. E os preços da gasolina, do diesel e do gás de botijão voltaram a subir. O litro da gasolina já está sendo vendido a quase R$ 8,00 no interior do Rio Grande do Sul. Na cidade de Bagé, na fronteira com o Uruguai, o preço do litro da gasolina está custando R$ 7,99. Esta já é a quinta semana seguida de aumento no preço dos combustíveis. Nas bombas, o litro da gasolina está custando, em média, R$ 6,70. Mas em alguns postos é possível encontrar preços ainda mais elevados. E a diferença pode variar em até 40%. Esse motorista tem abastecido o carro aos poucos, com valores baixos. Está de 30, 50, e vai indo aos poucos. Em dias quentes, é comum a gente ligar o ar-condicionado para dar uma refrescada. Cenas como essa daqui de carros com vidros fechados são comuns. Ainda mais aqui em Porto Alegre, onde as temperaturas costumam ser bem elevadas nessa época do ano. Só que o uso desse ar aumenta o consumo de gasolina. Ou seja, mais gasto. Tem gente que já está pensando em passar um pouco de calor para não pagar tanto pelo litro. Liga o ar-condicionado ou passa calor para economizar? Às vezes liga, às vezes não, né? Porque 7,19 não está dando. Mas tem quem não abre a mão de um frescor. Sempre o vidro fechado, mas sempre o ar-condicionado. Não abre mão, nem que tenha que pagar mais. É, não adianta. Melhor do que passar calor. Um motorista imprudente provocou um acidente que poderia ter acabado muito mal. O homem dirigia em alta velocidade e perdeu o controle ao tentar desviar de um carro na Inglaterra. O veículo em que ele estava bateu em um poste de luz e, em seguida, atingiu a barreira de proteção de uma rua. Passados alguns segundos, os ocupantes desceram do automóvel e foi possível notar que tinha uma criança entre eles. Por fim, o trio foi embora e abandonou o carro. A polícia chegou momentos depois e confirmou que não havia mais ninguém no local do acidente. E você vai conhecer agora caminhoneiros brasileiros que deixaram o país para tentar uma vida melhor no exterior. Na estrada há mais de 22 anos, o brasileiro Mivard é caminhoneiro nos Estados Unidos. Henrique também dirige caminhão, mas na Inglaterra. Os dois países sofrem com a escassez desses profissionais. Um problema antigo, mas que se agravou com a pandemia. Um motorista de caminhão pode ter aqui na Inglaterra, ele pode ter uma vida bem legal aqui, dependendo da região onde ele esteja. Eu acho que vale a pena. Assim, se uma pessoa trabalhar numa companhia de caminhão, ele pode ser novato, mas ele vai ganhar, se não for essas companhias americanas gigantescas que pagam uma miséria, ele vai ganhar pelo menos 1.500 dólares por semana. Hoje, nos Estados Unidos, faltam cerca de 80 mil caminhoneiros, segundo a Associação Americana de Transportes por Caminhões. O brasileiro que tiver interesse em se mudar para lá e trabalhar na profissão, precisa tirar um visto permanente chamado EB3, que garante o green card. Mas, para isso, tem que preencher uma série de requisitos. Para conseguir o visto, é preciso ter uma proposta de trabalho ou querer abrir um negócio de logística por lá. E, para trabalhar, precisa seguir algumas regras. Você precisa ter pelo menos 21 anos, ser aprovado num exame físico, tirar uma carteira de motorista, que aqui eles chamam de uma carteira de habilitação comercial, e aí manter um histórico sem multas, sem infrações, e passar em exames frequentes de droga e álcool. Na Inglaterra, o caminhoneiro precisa ter passaporte europeu ou um visto de trabalho. Aqui no Brasil, existem mais de 820 mil caminhoneiros. E a notícia da falta de profissionais fora do país é sempre assunto nas rodas de conversas. Geralmente, é o pessoal mais novo, que tem vontade de vazar daqui. 100% daqueles que eu converso aqui, eles iriam embora. Porque, na questão lá, eles conseguiriam dar uma estabilidade para a família. Duas pessoas escaparam por muito pouco de um objeto voador identificado. As amigas conversavam na frente de uma loja, quando uma delas notou que algo estava se aproximando. De repente, um pneu surgiu sozinho em alta velocidade e quase atingiu as mulheres. Isso aí aconteceu na Tailândia. Pouco depois, o dono do acessório apareceu no local e pediu desculpas pelo ocorrido. O homem disse também que a roda se soltou do carro dele e que não sabia por que isso aconteceu. Uma brasileira que mora nos Estados Unidos decidiu organizar um projeto social para ajudar crianças e jovens carentes que vivem aqui no Brasil. Thaís tem 34 anos e, desde 2008, mora nos Estados Unidos com a família. Empresária bem-sucedida no ramo das relações públicas, a brasileira, mesmo distante do país onde nasceu, decidiu criar um projeto social para fazer a diferença na vida de crianças e jovens carentes no Brasil. Então, resolvi lançar uma campanha e juntar amigos e colegas que são empresários como eu para todo mundo doar e pôr todo mundo dinheiro num potinho para a gente poder, então, fazer uma diferença maior na vida das crianças no Brasil. Nosso gol é levantar um milhão de reais até o dia 31 de dezembro de 2021. Uma das ONGs que será beneficiada é a Missão Médica Internacional, uma organização sem fins lucrativos que atua há 15 anos em São Paulo com foco em cirurgias faciais em recém-nascidos e crianças com anomalias. Em parceria com a Associação Beija-Flor, em Fortaleza, eles fazem cerca de 370 atendimentos por mês. São quase 1.200 pacientes cadastrados. No Rio de Janeiro, uma outra ONG também vai ser beneficiada pelo projeto da Thais. Só até o final dessa semana, a Dream Center realiza ações solidárias como essa, com atendimento médico, distribuição de cestas básicas, cursos e várias outras atividades, beneficiando mais de 2.500 moradores da região. A ONG Recriando Raízes também vai receber as doações. A organização tem um papel social importantíssimo numa área considerada violenta, com a presença do tráfico de drogas na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui, os jovens têm reforço escolar, aulas de inglês, de dança e cursos de capacitação. Uma grande oportunidade para um futuro melhor. Até o momento, já foram arrecadados 60 mil dólares, cerca de 330 mil reais. A repercussão do projeto tem sido tão positiva que a ideia é que, a partir de agora, ele seja realizado todos os anos. Um bicho acabou com o sossego dentro de uma casa na Tailândia. Uma família descansava quando um lagarto entrou no local. Uma das crianças foi a primeira pessoa a notar a presença do animal e reagiu com gritos de desespero. O resto do grupo demorou para entender o que estava acontecendo, até o momento em que o pai viu o invasor e entrou em ação para retirá-lo dali. O homem não precisou ferir o lagarto, apenas o conduziu para fora de casa. Terminado o momento de tensão, a família voltou a descansar, mas desta vez preferiu deixar a porta fechada. Um menino de 9 anos mobilizou os maiores jogadores de futebol do país ao fazer uma publicação em uma rede social. O vídeo foi gravado com a camisa do time do coração. Desculpa se alguém se ofendeu, porque eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Na legenda, ele explicou o motivo. Tem muita gente me xingando. Eu devolvo a camisa para não me baterem nos jogos. No vídeo, ele ainda reforçou sua paixão pelo Santos. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos num momento mais difícil. Sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. O Bruninho tem 9 anos e no último domingo, na partida entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão, ele pediu uma camisa ao ídolo Jailson, que é goleiro do Palmeiras. Só que depois disso, alguns torcedores santistas começaram a ameaçar o garoto dentro da Vila Belmiro. A impunidade está por trás do caso do Bruninho. Quando um pai leva um filho para um estádio de futebol e é ameaçado pela própria torcida por pedir uma camisa de um jogador adversário, é que a gente chegou ao fundo do desrespeito. A rede de apoio ao menino foi muito maior. O vídeo já teve quase 4 milhões e meio de visualizações e mais de 44 mil comentários. Uma multidão de gente mandando carinho. A começar pelo próprio Jailson. O goleiro escreveu, você ganhou mais um fã. E também ligou para o Bruninho. O goleiro Everton, que o menino também se declarou fã, mandou uma camisa da seleção brasileira autografada e um recado. Dependendo de você ser santista, você tem o direito de gostar de quem você quiser, você tem o direito de torcer para quem você quiser. E que você nunca decidir ao estádio por causa que um ou outro peça o contrário. Você é livre, você pode torcer, você pode gostar. Pelé também usou as redes sociais. Ele publicou uma ilustração ao lado de Vavá e escreveu, o nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, eu também tinha um ídolo, que jogava no Palmeiras, viu? Outro ídolo do Santos, Neymar, também compartilhou o vídeo e escreveu, onde vamos parar? É uma criança, uma criança que é fã do rival. Qual o problema nisso? O mundo está ficando maluco. É, muitos adultos deveriam se espelhar aí na atitude do Bruninho, né? Bom, mas e você, o que achou dessa história? Conta pra gente, é só mandar uma mensagem aqui pro WhatsApp da Record News. Anota o número aí, 11-33-00-5555. Eu vou repetir, 11-33-00-5555. A gente espera a sua mensagem. A cantora Marília Mendonça ficou famosa pelas letras que traziam apoio e engajamento à causa feminina. O termo feminejo virou até mesmo assunto de um trabalho de conclusão de curso de uma jornalista lá do Ceará. Desde que despontou na carreira musical, Marília Mendonça sempre falou com as multidões. Com letras que tratavam de mulheres reais, que amam, traem e são traídas. As letras de Marília Mendonça tiveram um grande alcance com muito apelo popular. E a música dela rompeu barreiras. Não ficou apenas na boca do povo, mas também alcançou a academia. E foi tema de pesquisa da Kélvia. A jornalista escolheu as músicas da cantora como tema do trabalho de conclusão de curso na faculdade. A ideia veio porque eu queria falar sobre música, eu queria falar sobre cultura e queria falar sobre feminismo. E eu encontrei na Marília esses três pontos. Ao se aprofundar na pesquisa, a jovem acabou se tornando fã de Marília. Ela falava como mulher sobre vivência de mulheres. E isso chamava muito a minha atenção, porque eu me identificava muito. A escolha do tema de pesquisa surpreende o orientador. Caiu aquela tarefa no meu colo, de um roqueiro. Um cara que pesquisou na graduação, no mestrado, no doutorado, o rock enquanto fenômeno sociocultural. Então eu fui atrás de conhecer a Marília Mendonça. Uma mulher que não se aceitava como objeto da relação. Então ela, até o que a Kélvia chegou nas pesquisas, o feminejo. Um sertanejo que é feminista sem ser. O feminismo sem ser feminismo. Aquela coisa panfletária, aquela coisa radicalizada. Então a coisa mais sutil. Marília Mendonça foi muito além da música. A presença imponente servia de inspiração para outras mulheres. Eu cansei das suas mentiras mal contadas. Desci, não acredito mais em conto de vada. E a Áustria inaugurou um memorial em homenagem aos judeus mortos por nazistas no país. O Muro dos Nomes foi inaugurado ontem no centro de Viena, a capital da Áustria. O memorial aos mais de 64.400 judeus austríacos assassinados pelos nazistas se estende por uma área de 2.500 metros quadrados. A montagem é composta de 160 placas construídas em granito. Um outro molde também homenageia outros grupos de vítimas e indivíduos que sofreram perseguições sob o regime nazista. Segundo o chanceler da Áustria, muitos assistiram, aplaudiram e participaram quando os seres humanos foram roubados, expulsos e assassinados. Nós viramos os olhos por muito tempo até que tomamos o conhecimento do nosso papel como agressores de nossa responsabilidade histórica decorrente dele. Financiado pelo governo austríaco e por doações, o projeto foi iniciado por um dos sobreviventes do Holocausto, que fugiu de Viena em 1939 com a família. Com o muro dos nomes, agora estamos estabelecendo um sinal visível não apenas para a nossa, mas também para as gerações futuras, de que reconhecemos as páginas mais sombrias da nossa história e que aceitamos a responsabilidade. Antes da Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica austríaca contava com 192 mil pessoas, o que representava aproximadamente 4% da população. Quase destruído pelo genocídio ou exílio forçado, o grupo conseguiu recuperar lentamente o lugar no país depois de 1945. Fãs de Marília Mendonça se reuniram em Lisboa para prestar uma homenagem à cantora. Os fãs lotaram a praça da cidade vestidos de amarelo, eles interpretaram músicas clássicas da cantora e depois soltaram balões. Tudo foi registrado nas redes sociais pelos próprios participantes. Marília Mendonça faria um tour pela Europa ainda este mês. Os shows teriam início no dia 25 com passagens por cidades como Londres, Bruxelas, Porto e Lisboa. Um rebanho entrou em desespero por causa da neve. Dezenas de ovelhas saíram em disparada quando parte do teto do galpão em que elas vivem desabou na China. Um incidente aconteceu porque a estrutura não aguentou o peso da neve que se acumulou sobre ela. Apesar do susto, nenhum animal se feriu. O dono do local está providenciando o conserto e precisou improvisar um abrigo temporário para o rebanho. E agora presta atenção porque eu tenho um convite para você. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. O programa está imperdível. Hoje terá as participações do sétimo eliminado, Erasmo Viana e do humorista carioca. E o News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. E aí